E aí pessoal, vamos ter o primeiro react do canal que é o Davi Ouriço vezes Pedro Ouriço. Vamos ver qual dos dois, os dois estão jogando um contra o outro, eu quero ver qual dos dois que sabe jogar. Ô nossa, o Davi Ouriço? É, eu me lia até se inscrever no meu canal, vocês vozes. Caramba, velho, o Davi Ouriço não sabe pra... Velho, o Davi Ouriço, se você não sabe, ele é da esquerda e o Pedro Ouriço é da direita. Qual dos dois joga a melhor? Davi Ouriço contra Davi Ouriço, ele ganha, Davi Ouriço. Olha lá, mano, olha o Davi Ouriço, ele não sabe jogar lá, mano. Davi Ouriço, da esquerda, tá? Aí, mano, Davi Ouriço não sabe nem eu, tá, mano? Olha o Pedro, olha o Pedro, olha o Pedro, olha o Pedro jogando, olha o que ele tá no chão, olha lá. Olha o rapidez do Pedro atirando, ó. É isso que eu... Aprende com ele, Davi Ouriço. Na verdade, aquele lá é o Davi Ouriço. O Pedro que tá num negócio girando. Olha o Davi Ouriço já morreu, mãe, é ruim. Olha o Pedro Ouriço ganhou do C, ah, safado, perdeu pro Pedro, C, ah, sabia, sabia. Davi Ouriço trapaceando pra caramba, depois se deu que sou cheater. Tem que passar pra mim jogar esse aí, você não sabe jogar Davi Ouriço. Olha o baú do Davi Ouriço. Boa, boa. Guarda Davi Ouriço ganhei, pelo amor de Deus. Davi Ouriço contra Davi Ouriço de novo. Guarda Davi Ouriço. Caramba, velho. Como assim errou? Ataque, Pedro. Nossa, cara. Bateu de frente. Nossa, velho, agora o doido tá na água. Agora ferrou. Encontra os osoristas ganhei. Como é que o osorista tá na água, então, velho? Olha o Pedro, acerta ele. Acerta ele, Davi. Isso! Tá aprendendo. Por que ele joga rato, Pedro? Vai saber. Caramba, velho. Destruiu o próprio amigo, Pedro. São muito ruins. Nossa, do cara elétrico não construiu a outra cidade. Olha lá, ele fica chamando outros Pedros. No caso, os... O Davi Ouriço matou o Davi Ouriço. Aleluia. Deixa eu ver. Já perdeu um a um, mano. Já viu um a um. Vem com esse, mano. Né, mano? É o Davi Ouriço. O Davi Ouriço... Des inscreva do meu canal. Caramba, velho. O Davi Ouriço ganhou. Eu pensei que o Davi Ouriço ia ficar só perdendo, velho. Porque ele não deixou eu jogando, se fosse eu jogando, eu teria ganho em toda hora. O cara, o cara, ele perdeu, velho. Velho, o Davi Ouriço tem que entender, cara. Que você tem que saber usar o ataque especial, mano. Você fica usando o ataque especial de baixo pra cima. Ah! Não dá, não. Tem que ser eu jogando. Não tem como, não. O cara não sabe nem fazer especial, velho, direito. O cara faz especial errado. Dá pra mim ver se eu erro? Não erro, não. Quer apostar? Não erro especial, não. Esse foi o react do Davi Ouriço, mas esse pedro ali. Mano, o Davi Ouriço sabe, mano. Pelo amor de Deus. Bom, pelo amor de Deus. Davi Ouriço tem um. Vai assistir esse vídeo, tem certeza que o pedro também. Bom, fui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.